Olá, amigas e amigos, agora 22 horas e 48 minutos do dia 1º de março, eis que a rainha da fake news tentou aplicar uma fake news no judiciário que também não colou. O Ministério do Povo falou impossível deferir esse mandato de segurança porque não tem provas, ela deve ter mandado uma nota do Jornal de Brasília, aquele site, acostado nos autos. Bem, senhoras e senhores, esse mandato de segurança naufragado de Lucilada e Patife é mais um tirambaço no pé, que eles acusam que o devido processo legal não foi respeitado, que é uma violência, que não sei o que lá, mas não tem prova. Ou seja, eles acabaram de atestar que a tramitação do Conselho de Ética é regular, eles acusam sem provas, até mesmo para acionar judicialmente os seus interesses, eles são mentirosos. É o casal fake news. É o casal fake news. Obrigado.